Salve, salve cartoleiros e cartoleiras, mais um vídeo de Cartola FC aqui no canal do Catazinha. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o like e ative o sininho de notificação. Se você é inscrito, já comenta aí embaixo. Você também que não é, comenta aqui embaixo quantos pontos vocês fizeram na última rodada aí. Nós fizemos mais de 90 pontos aí, exatamente 96 pontos. Então fica ligado, assiste esse vídeo até o final aí, porque tenho certeza que você vai pegar boas dicas aí para você mitar também. Então bora lá. Antes é claro de escalar o nosso time aqui, um recadinho rápido para vocês, interessante. Você que não me segue lá no Instagram, segue a gente lá. O nosso Insta é esse daqui, Catazinha. Se você buscar lá no Instagram, Catazinha, ou então vai pelo link que está na descrição desse vídeo aí. Segue a gente lá no Instagram e é lá que a gente posta o nosso time final. Lá a gente posta algumas dicas extras, a gente coloca os stories lá com algumas notícias. Então fica ligado, segue a gente lá. Para você que não conhece a Liga do Patão, creio que a maioria já conhece, a maioria que me segue aí já conhece a Liga do Patão. Então se inscreve lá na Liga do Patão, é R$ 5,00 apenas. Liga top, está premiando mais de R$ 20.000,00 aí. Até o centésimo colocado, ganha aí na Liga do Patão. Então se inscreve lá, o link também está na descrição desse vídeo. Então vai lá, não perde tempo. Nosso outro parceiro aqui é a Liga Mafiosa. Estou inclusive com a camisa aqui. Então se inscreve lá na Liga Mafiosa. O link está na descrição aí também. Nesse caso aí a Liga Mafiosa é R$ 10,00 a inscrição por time. Então vai lá, se inscreve, não perde tempo para ganhar aquela grana. A gente ganhou semana passada. Demos aquela mitada bacana. Ganhamos uma graninha lá na Liga Mafiosa. É de confiança, é seguro. As duas ligas que eu te indiquei aí. Então vai lá, os links de todo mundo aí estão na descrição desse vídeo. Bora para o vídeo escalar o nosso time para mitar. Então já estamos aqui no nosso esquema 4-3-3. Eu vou no 4-3-3. Vou aproveitar os atacantes aí que estão pontuando bem no Cartola. Já dei uma olhada nos números aqui. Olhei as estatísticas. Fui aqui no escaladez. Olhei no olheiro. Então eu já vou começar a montar esse time aqui para vocês. Nosso goleiro aqui para essa rodada. Eu poderia escolher aqui Fernando Miguel. É uma opção segura. Está bem valorizada aí. João Paulo é outra opção aí. Mitou para a gente na rodada passada. Pode colocar no time de vocês. Gatito Fernandes. Seguríssimo aí. Vai jogar fora de casa. Pode ser uma bela opção também. O Wilson para a DD ali. Contra o Goiás. Jogando fora de casa. É uma boa pedida. Mas eu vou fazer uma aposta aqui nesse time logo de cara, gente. Eu vou colocar aqui o Felipe Alves. Ele vai jogar contra o Sport aí. Eu creio que tem tudo para o Fortaleza ganhar esse clássico nordestino aí. Porque o Sport não está muito bem não. E o Fortaleza também não. Mas eu creio que seja vitória do Fortaleza aqui. E o Sport pode imitar esse goleiro aí chutando de fora da área aí. Os atacantes não têm tido uma boa pontaria aí do Sport. Então vamos tentar o Felipe Alves aqui. Para quem sabe se diferenciar da maioria. E conseguir uma boa pontuação aí. E lembrando que os goleiros não estão indo tão bem no Cartola esse ano. Por conta dos critérios do próprio Cartola. Que acabou com essa posição aí. Infeliz bem. É. Nosso técnico aqui a gente vai escolher. Nosso técnico aqui a gente vai escolher o mais baratinho aqui. Vou de Thiago Largue. Para a gente poder economizar aí. E montar um belíssimo time para nós aqui. E eu te aconselho a fazer isso. Faça isso. Já que as defesas não estão pontuando tão bem assim. Economiza lá atrás. Invista mais nos meios de campo. E nos atacantes. Que ele pode salvar seu time. Pode ser a salvação do seu time. Foi a salvação do nosso time semana passada. Para a gente fazer isso aqui. Eu já vou escolher aqui. De cara. Já vou escolher o Reinaldo. É uma belíssima opção para essa rodada. Eu creio que São Paulo ganha aí com sobra do Bragantino. O Bragantino não está jogando muito bem. São Paulo está em uma crescente aí. Realmente de técnico. Quase sendo mandado embora. O Fernando Diniz aí já está lá. Já recuperou a confiança. Está muito bem aí agora no campeonato. Opções segura aqui. Saraiva é uma belíssima opção. Guga é uma belíssima opção. O Felipe Jonathan está mitando. Fagner agora. Não sei se é cobrador oficial de pênaltis do Corinthians. Pode ser uma boa. Deixa eu ver aqui quem mais. Que pode ser uma boa. Nino Paraíba. Regularidade incrível. Pode apostar nele. E a Pikachu dá para apostar vinha. Mesmo perdendo o SG. Pode pontuar bem aí. Henrique opção segura. Se você quer um lateral barato aí para colocar no Cartola. Coloque o Henrique opção segura. E belíssima para você aí. E no mais. Deixa eu ver. Acho que é isso. Aqui na outra nossa lateral aqui. Nós vamos com o próprio Henrique aqui. Que eu acabei de falar. Cadê ele? Está aqui. Henrique da Massa. Vascão está bem no campeonato também. Então vamos apostar em quem está bem. Aqui para fechar esse meio. Eu queria ir de outro zagueiro do Vasco. Contanto. Tem alguns zagueiros aqui. Tem o Miranda. E tem o outro zagueiro do Vasco. Que está aparecendo aqui no Cartola. O Marcelo Alves. Eu não sei gente. Se vai jogar. O Leandro Castanho pode voltar. E o outro zagueiro. Então. Eu poderia colocar aqui Miranda. No entanto. Eu não sei quem vai jogar. Então eu vou escolher. Aqui. Há uma certeza. Que eu vou colocar o Vitor Cuesta. O Vitor Cuesta não está indo tão bem assim. Juntamente com o Jeromel. Mas eu vou apostar nele. Eu acho que pode ser um jogo bem favorável para ele. Internacional. Contra o Ceará. O Ceará vai ter alguns desfalques. Então. É o Vitor Cuesta aqui. E para se juntar a dupla de zaga. Que eu vou jogar outro zagueiro. Vou colocar outro zagueiro. Jogando fora de casa. Que é o David Braz aqui. O David Braz tem uma função importante. Ele cabeceia bastante. É um cara que participa muito do jogo aí. Parece um Vaz. Jogando. O Vaz vai lá. Cobra algumas faltas. Chuta gol. Então. O David Braz pode fazer essa função para a gente. Já fez o ano passado. Essa função aí. Quando entrava de reserva. Fazia as boas pontuações. Então. Por enquanto. Eu vou com ele aqui. No nosso meio de campo. É claro. Não pode faltar. Tiago Galhardo. Já está lá. Não preciso falar. O que o Tiago Galhardo faz aí no campeonato. Todo mundo já sabe. Então. Tiago Galhardo está lá. A Rascaíta. A mesma coisa. Vai. Está no nosso time. Ah. A Rascaíta está muito cara. Desvalorizou muito. Eu acho que não vai fazer nada. Mano. A Rascaíta é mito no Cartola. Não tem ido tão bem assim. Por conta da circunstância geral aí. Do time do Flamengo. Mas. É uma boa assim. Contra. No clássico aí. Contra o Fluminense. Pode ir bem. Rodriguinho. Uma opção fora da curva aqui. Se você quiser fazer alguma coisa. É. Opção segura aqui. Fernando Sobral. Pode ir com ele. E eu vou fechar com ele aí. O nosso meio de campo. Vou falar alguns outros meias bons para você aqui. E você que não tem tantas cartoletas assim. Vai lá de Patrick. Deu bom para a gente semana passada. Alisson é uma boa opção. Opção segura aqui. Que sempre garante alguns pontinhos. Matheus Galdezani. Felipe Bastos. É uma boa para essa rodada. Zé Rafael está pontuando bem também. Voltou a pontuar bem. Benítez. Média excelente. Olha a média desse cara, gente. Olhem para alguns jogadores aí. Que não estão no hype. Que não estão lá nos mais escalados. Está aqui. Falei dele aí. Olha o que o cara está fazendo. Olha o Edson, gente. Olha a média do Edson. Não negativou também. Ah, joga lá no Atlético Goianiense. Cara, olhem para alguns jogadores que quase ninguém está vendo. É o caso aqui. A gente está mostrando para vocês. Vitor Bueno é uma boa também. Sempre foi aí. Porque ele não estava jogando. Tinha tido uma sequência. Deixa eu ver aqui. Vinícius. Pode apostar no Vinícius. Everton Ribeiro. Acabei de falar. Falei ontem na live. Ah, Catazinho. Você mudou de ideia aí quanto ao Everton Ribeiro. Mudei. Porque nesses últimos jogos ele tem pontuado até bem. Ele não é um jogador tão bom para a cartola, não. Otero se aparecer aí para a gente. Ele pode entrar no segundo tempo. É uma boa opção. Se você quiser fazer uma aposta interessante aí, ousada, diferente de todo mundo. Bosquilho é uma boa. E por aí vai. Andrei. Andrei é uma boa, hein, galera. Andrei é uma boa do Vasco aí. Negativou uma única vez e é uma boa sim. E para fechar aqui o nosso ataque. Vamos colocar eles. É claro. De Marinho. Vamos colocar aqui. Eu vou fazer uma aposta diferente aí. Não vou de cano. Pode ir de cano. É uma boa. Jô é uma boa. Deixa eu ver quem mais. Thales Magno. Sem gol. Está pontuando. Colocamos ele no time semana passada. Olha o que ele fez para a gente. Sem gol. Fez 8.40. O cara tem um gol. Mas olha as pontuações dele. Monstro. Vá na fase do Vasco. Aposta em jogadores do Vasco. Aposta em jogadores do Internacional. Aposta em jogadores do São Paulo. A fase ajuda, gente. A fase ajuda. Pode escolher o jogador mais barato do time aí. O time está ganhando. Então, aposte neles. Aqui, Romarinho é uma boa. Luciano. É uma ótima. É uma ótima. Eu creio que o São Paulo vença aí. O Bragantino. E pode sair gol dele. Gilberto. Opção fora da curva aí para você. Eduardo Sacha também. Lei do ex. Soteudo. Pode ser uma aposta interessante. Do ponto de vista aí. De quem está querendo mudar drasticamente. E eu vou aqui de Wellington Paulista. Eu acho que ele possa brocar um gol aí. Contra o esporte. Esse camarada gosta de jogos assim. Gosta de jogos assim. Bem interessante para ele. Então, ele pode brocar uns gols aí. Como na rodada. Nessa rodada aqui. Que ele fez 16 pontos. E meteu dois gols aí. Então, minha aposta é essa daqui. Para aqui para baixo. Eu não sei. Não vejo mais ninguém assim. Tão bom assim para atacante. Está até ruim de tantos atacantes nessa rodada. Mas eu continuo indo nos três atacantes aqui. E aqui para fechar o nosso time. Eu vou colocar aqui ele. Que não está aparecendo aqui entre os prováveis. Mas eu creio que vai jogar. E vai acabar essa futica aí do Flamengo. Vamos colocar o Gabigol aqui. Por enquanto está dizendo que ele não está nos prováveis aí. O Pedro é a mesma coisa. Mas eu vou colocar ele no nosso time aqui. E aqui de capitão. Vou por enquanto aqui com o Tiago Galhardo. De capitão. Então, o nosso time é esse daí. Custou 139 cartoletas. Quase 140 cartoletas. É um ótimo time para a rodada. Posso mudar algumas peças. Vou informar lá no Instagram. Então, segue a gente lá no Instagram. Então, é isso aí. Nosso capitão é esse aí. Tiago Galhardo, monstro. Bora lá. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho